Nesse vídeo vamos falar sobre a propriedade CSS Outline. Mas antes você já sabe que nessa playlist de CSS você vai encontrar todos os vídeos de todas as propriedades de CSS. Então já se inscreve no canal, já deixa aquele like generoso que ajuda bastante a gente, né João? É isso aí, bora lá pra vinheta. Roda a vinheta. Go! 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 Como você já pode esperar, essa é uma propriedade abreviada das últimas três propriedades aí que você já viu, que é Outline Width, Outline Style e Outline Color. Veja aí que, por exemplo, não inclui Outline Offset. Exato. Ela não está aí dentro da abreviação dessa propriedade. Somente essas três, semelhante a Border, que também abrevia Width, Style e Color, tá certo? Falando sobre os valores possíveis, nós temos aí o Outline Width, nós temos o valor possível de Outline Style e os valores possíveis de Outline Color. A gente já viu cada um deles lá nas aulas dessas propriedades. Lembrando que não importa a ordem que você coloque, assim como na propriedade de Border, porque eles são valores diferentes, tipos diferentes, então CSS consegue se virar nesse caso aqui. Além disso, você ainda pode usar as palavrinhas Initial, Inherit e Inset. Você já sabe, para voltar para o estado inicial, o valor padrão para herdar do Pile, Inherit e Inset para desligar essa propriedade. Falando sobre o valor padrão, são exatamente os valores padrão dessas propriedades soltas, podemos dizer assim. No caso de Width vai ser Medium, no caso de Style é Alto, Automático, no caso de Color é Invert. Para o IE8, você já sabe, você já assistiu essa aula, você é especialista. E para os outros navegadores é a cor corrente, a cor atual do texto desse próprio elemento. Normalmente preto, se não foi alterado com a propriedade Color. O valor herdado automaticamente é não assim como a maioria das outras propriedades CSS. Vamos para o código, vamos fazer um exemplo aqui então do Outline, forma abreviada, desta propriedade. Vamos aproveitar aqui esse exemplo, vou criar um outro arquivo, vou chamar só de Outline, já vou abrir aqui com o nosso Live Server. Vou deixar ele aqui no canto e vamos mostrar aqui o nosso VS Code, ajustado aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Beleza, o que a gente vai fazer? Apreviar as propriedades que ele abrevia. Então, Outline, lembra que eu posso colocar aqui direto o nosso Dotted, que é o estilo. Vou colocar aqui o IDF, que é os 10x que a gente deixou, e a cor laranja. Que é laranja. Então, significa que eu posso eliminar essas outras três propriedades e o meu CSS dá uma enxugada aí no tamanho dele. Offset não faz parte da abreviação, então se eu quero que ele tenha esse offset de 80 pixels, ele precisa continuar existindo aí no meu bloco de declaração CSS. É isso aí, nessa aula você viu então a propriedade abreviada Outline. Ela permite você escrever de uma forma bem mais simples essas três propriedades aí de cor, dimensão e tipo. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo aí em algum grupo de desenvolvimento, algum grupo aí nas suas listas de contatos. E a gente se vê num próximo vídeo. Se inscreve no canal, tem vídeo aqui. Até lá. Até lá. Tchau. 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 Tchau.